Disque e poltroninha, olha, aqui eles são fabricantes. Então, você pode comprar conjuntos estofados, poltronas, há conjuntos e conjuntos, há lojas e lojas, há trabalhos e trabalhos. Tudo bom, Carlinha? Tudo já, Zé? Vou dar um exemplo de como eles trabalham aqui, olha. Você vai comprar sob encomenda, isso aqui é um exemplo, né? Olha essa poltrona, veludo. Camurça. Camurça, perdão, camurça, eu viajando aqui. Aqui, como é que chama? O chique chama de debrum, ou então vivo. Exato. Aqui, gente, ó, densidade. A espuma é maciça. A espuma é maciça. Você pode escolher a densidade. Tem uma criança, vem cá, vem cá. Tem a filha da Carla aqui. Tem a Bi. Oi, tudo só, olha. Mas vamos continuar. Além disso aqui, então, gente, ó, eles se preocupam com qualidade acima de tudo. Acabamentos. Você vai comprar um produto de qualidade pagando um preço facilitado. Exatamente. Todos os acabamentos também são opcionais. Tecido. Tecido, ih, é o que não falta. Sete mil amostras. Nossa senhora. E outra, se você quiser colocar um tecido seu, traga, que eles fazem. Que a gente também faz. Fazem do jeito que você quiser. Essa aqui, ó, é uma poltroninha para amamentação. É o grande hit aqui da loja. Porque vende pra caramba. Quanto que você faz? Tá saindo três parcelas de 120 e tem bastante opção de tecido, tá, gente? Vem conferir a qualidade. Vamos andar rapidinho, então, aqui, ó. Conjunto. Conjunto. Bom, conjunto tem vários. Eu vou dar uma peça avulsa. Não, tem conjunto. É isso. Eu vou dar o preço aqui. Vem cá. Essa daqui, ó. Tchum, 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 tchum. Mostra que piccola. Que piccola. Dois lugares, detalhe em captonê, tá? Essa daqui é o conjunto Gabi. É o estofar Gabi. Olha que bonitinho. Senta duas pessoas. Ah, que beleza. Tranquilão, tranquilão. Três de duzentos, é isso? Isso. Três de duzentos com opções de tecido. Tá, vem cá. Vamos mostrar uma coisa aqui que eles têm pronta entrega. Agora, essa semana, a gente tá lançando a pronta entrega, porque às vezes os clientes têm um pouco de pressa. Olha aqui, gente. Qualquer poltrona dessa, pronta entrega, está fazendo pronta. Três parcelas de cento e trinta. Três de cento e trinta, com dez anos de garantia, na estrutura. Te entrega em uma semana. Ah, é mesmo? Chegou, comprou, levou. Chegou, comprou, levou. Beleza. Então, vem, ó. Anota aí que o tempo tá acabando. Eles trabalham de segunda a sábado, só não abre domingo. Disque poltroninha, Alameda dos Maracatins, 386 Moema, o fone é o 575-1848. Confira a qualidade. Confortável, viu?